Música 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 Minas Gerais, e no Nordeste do Neymar Na morte eu descansou, paz e ganhando No céu do Padre, no outro dos fiéis É o descanso do Padre Viva Interesse Viva Interesse Viva Interesse Viva Interesse Viveram tudo o que foi Mas no Brasil vai ficar rico Vamos faturar um milhão Vamos fingir, vamos olhar as almas Do nosso filho do leão O país é esse É a porra do Brasil O país é esse É a porra do Brasil O país é esse É a velha do Brasil O país é esse É a porra do Brasil O país é esse O país é esse O país é esse O país é esse